Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. E olha só, inscritas animadas estão pintando aí no Instagram, tá? Ué, o que é isso? Como é? Bem simplesinho, então já vou mostrar pra você, tá? Antes de eu mostrar pra você, se você caiu agora que não é inscrito no canal ainda, não perde tempo, tá? Já ia errar aqui. Não perde tempo, tá? Clica aqui no botãozinho aqui em vermelho logo abaixo e se inscreve. Faça parte da minha comunidade, pois toda semana tem muito vídeo legal sobre redes sociais, tecnologia, marketing, digital, aplicativo, bastante coisa, tá? Então, clica aí e se inscreve. Então, deixa eu abrir meu celular, eu vou mostrar pelo meu celular como que ficou essa novidade que o Instagram tá colocando. Toda, agora, vira e mexe, eles estão colocando alguma coisa nova, então... Letras animadas, vamos ver como que ficou. Então, pessoal, tô com meu celular aqui ao lado e olha só, vou ali, vou pegar então aqui... Vou botar uma foto aí, qualquer... Deixa eu fazer aqui uma... Olha só, pessoal, vou fazer uma foto minha aqui, ó. Saiu bem borrado aí, mas tudo bem, vamos cancelar, vamos fazer outra melhorzinha aqui, porque tá louco, né? Tá. Beleza, pessoal, fiz a fotinha minha aqui e olha só, agora vamos escrever alguma coisa, né? Então, percebe que ali do lado do A, onde que você colocava as letrinhas e mudava as cores e tudo mais, agora surgiu mais um A, tá? Então, o que que ele faz? Olha só. Vamos escrever aqui. Vamos selecionar isso normal, já tinha, né? Então, beleza. Agora vem a jogada, é o seguinte, você clica no que ele há em cima e olha só, aqui agora a mágica acontece. Você consegue colocar animações nas suas escritas, tá? E olha só, cada letra que você muda aqui, muda o estilo que ele fica. Olha só, tá aqui, então olha só, vamos mudar aqui pra cá. Aí, ó, já tá, já mudou. Mudei de letra. Olha aí, já mudou essa animação também. Então, cada letra que você coloca tem uma animação diferente. Aqui, ele faz uma dancinha. Nessa aqui. Olha aí, ó, sobe e desce. Então, cada letra, pessoal, olha só, cada letrinha tem um estilo. Esse aqui só que ficou meio, ó, ficou fracote aí, mas... Então, olha só, esse daqui, ó, se mexe também. Todas as letras ficaram com uma animação. Então, agora vai da tua criatividade usar as escritas aqui e colocar uma animação. Depois você pode alterar, né, a cor aqui do lado, você pode colocar na lateral e tudo mais. Eu gostei, ficou bem legal e o Instagram tá sempre mudando aí e colocando coisas novas. Então, não perde, tá? Se você ainda não tá inscrito, se inscreve no canal porque toda semana a gente traz as novidades aqui pra vocês, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade aí. Toda semana sempre tem, na verdade, novidade. E pra você ver as novidades, você tem que estar inscrito. E também, olha só, ative as notificações, tá? Que assim você é um dos primeiros a receber os vídeos novos que a gente coloca aqui no canal. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui e aguardo você já como inscrito no próximo vídeo. Até mais! Olha aqui, pessoal, eu deixei mais dois vídeos aqui do lado pra vocês continuarem assistindo os vídeos do meu canal. E aí, do outro lado, tem o botão de se inscrever. Então, clica lá, se inscreve, beleza? Dá uma força aqui pro canal e faça parte da minha comunidade. E você sempre vai aprender alguma coisa, tenho certeza aí, vai ter vídeos legais que você vai gostar. Então, se inscreve e até o próximo vídeo. Tchau!